As atividades aeróbicas são essenciais dentro de um programa de atividade física. São elas que trabalham o sistema cardiorrespiratório e também exercem papel importante na queima de calorias. Para se manter firme no programa, é importante escolher uma modalidade que você goste. E hoje, vamos conhecer o Cango Jump. Quem são estes pulando na rua com uma bota pra lá de estranha? Não, conheço não. A bota chama a atenção. Parece ser algo divertido ao mesmo tempo que queima calorias. Esta é só uma parte do treino, que continua dentro da academia. Parece brincadeira de criança e tem hora que é como se o chão fosse quebrar. Haja força. O exercício com calçados diferentes, de cores diferentes, tem nome, claro, diferente. Cango Jump. Escreve aí na tela. Cango de canguru, jump de pulo. A modalidade chegou em Natal em 2010 e já é febre em várias academias. A gente sentiu a necessidade de trazer alguma coisa mais aeróbica, já que aqui a gente já tem spinning. Os alunos sempre pediam alguma coisa diferente e está dando super certo. Este professor foi o responsável pela técnica de misturar a corrida na rua com as aulas dentro da sala. Dá pra dançar, brincar. O sistema de amortecimento permite que até mesmo pessoas com lesões ou com sobrepeso possam praticar sem nenhum problema. O aparelho não tem risco e até ajuda na prevenção e no tratamento de lesões. Por reduzir 80% do impacto, pessoas que têm joelho machucado, tornozelo machucado, que estão em recuperação e liberadas por fisioterapeutas, elas podem voltar a retomar as atividades de corrida através do equipamento, justamente por ele amortecer 80% do impacto. Paula começou o cango jump para emagrecer e conta que os benefícios foram além disso. Emagrecimento mesmo. Eu acho que perde tanto quanto uma corrida ou um spinning e é mais dinâmico, você enjoa menos da aula. E o diferencial ainda é que pode trazer benefícios para aquelas celulites sem precisar de cremes e horas extras na academia. O exercício ajuda na circulação e promete acabar com o problema das mulheres. E sabe aquela felicidade de toda criança no pula-pula? Pois é, você pode ter o mesmo prazer. É o que os educadores físicos chamam de treino rebote. O exercício libera a endorfina e dá aquela sensação. O rebound ou o rebote é aquela sensação de liberdade que dá. Você pula e quando é amortecido você é jogado para cima de novo. É o que uma criança sente quando está no pula-pula, é o que os alunos sentem quando estão nas aulas de jump, por exemplo. E só que isso aqui é um jump em cada pé. Então você pode correr com isso. Então a sensação de liberdade, essa sensação de flutuação, permite uma sensação de felicidade muito grande. O que hoje a grande maioria das pessoas que procuram academia não procuram academia com resultado de só emagrecimento, mas também de se sentirem contentes com aquela atividade que elas estão fazendo. Então é uma boa opção. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri